E agora vamos aqui ao vivo com informações da nossa reportagem. O Rafa Niero vai nos trazer informações sobre a construção de novos reservatórios de água em Criciúma, Rafa. Boa tarde. Oi, João. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. É verdade, são três reservatórios que estão sendo construídos pela Kazan. O objetivo é acabar com o problema de distribuição de águas aqui na região. Nós estamos em um dos maiores aqui, 2 milhões de litros. Esse reservatório tem capacidade, esse que está ao fundo praticamente pronto já. Restam alguns detalhes, acabamento apenas para que ele seja entregue e seja utilizado. A informação que nós temos é que com os três reservatórios teremos um acréscimo de 3 milhões de litros de água, o que aumenta 10% da capacidade total que Criciúma tem hoje. Este, por exemplo, que nós estamos vendo os detalhes, material diferenciado de última geração. Daqui a pouquinho a gente mostra um reservatório antigo aqui, mas esse com uma nova tecnologia, um material que vem da China, mais resistente, sendo aplicado nestes três reservatórios. Vai atender pelo menos 12 mil pessoas este reservatório, atendendo vários bairros aqui da região da Próspera, né? Inclusive, atendendo aqui, por exemplo, o bairro Ana Maria, o Cristo Redentor, o Jardim Maristela, Nossa Senhora da Salete, Ceará, Próspera. Então, atendendo toda essa região que engloba aproximadamente 12 mil pessoas. Esse reservatório com capacidade para 2 milhões de litros de água. Ainda não tem água dentro dele, como falei, faltam alguns detalhes ainda para que ele seja entregue. E na imagem aqui, nós estamos vendo o reservatório antigo, né? Que a gente pode perceber ali que é feito de concreto. Tem algumas marcas na estrutura, diferente deste outro, com um novo material que é mais resistente. Aqui temos a equipe trabalhando no momento para que em breve seja entregue este reservatório. Um segundo reservatório será construído também. O segundo tanque com capacidade para 1 milhão e 500 mil litros de água. Está em construção no bairro Comerciário. Para atender bairro Comerciário, Michel, parcialmente, São Luís e Santa Bárbara. Aproximadamente 10 mil pessoas serão beneficiadas. E um terceiro, que a Kazan está investindo também, será implantado no bairro Mina do Toco, aqui também em Crixuma. Esse com capacidade para 200 mil litros d'água. Então, vai aumentar a capacidade total em 10% e quantidade de água, 3 milhões de litros, que muito em breve serão distribuídos aqui para a cidade de Crixuma. A expectativa da Kazan é para que estes três tanques sejam entregues até o final deste ano. Eu volto com você, João. Obrigado, Rafa Niheiro, ao vivo, trazendo a informação para a gente aqui no BG.